Você realmente ama a pessoa que está com você? Como terminar um relacionamento? Porque nós temos tanta dificuldade de encerrar ciclos, principalmente quando isso está relacionado a pessoas, aos relacionamentos, às relações que a gente tem com pessoas. No vídeo de hoje eu quero falar para você sobre uma dica, uma dica e uma reflexão, na verdade. Vai ser mais como uma reflexão e que serve para você fazer sobre si próprio, sobre os seus relacionamentos. E também, se você é terapeuta, essa dica vai te ajudar muito para você trabalhar essa questão dentro do consultório. Solta a vinheta! Antes de mais nada, deixa eu te avisar que no link aqui embaixo, você pode baixar um e-book gratuito onde eu falo dos 10 erros do terapeuta que está começando do zero. Beleza? Se você não baixou, clica aqui, aproveita e baixa esse e-book que está muito incrível. E não se apavora, tá? Que tem uns barulhos aqui atrás de mim, mas a gente está de faxina aqui, então está tudo certo, está tudo bem, não se preocupe, tá? Não é nada do além que está acontecendo hoje no vídeo. Bom, eu me lembro muito bem que eu e o Paulo Henrique, meu colega, a gente, às vezes, conversava nos cursos com as pessoas sobre essa questão de relacionamento e a gente falava que, às vezes, você fica num relacionamento, eu fico, as pessoas ficam. Vamos falar um pouquinho de relacionamento amoroso, né? Já que esse é o tema da semana, a gente está falando tanto de relacionamento. Às vezes, a gente fica com uma pessoa, não porque a gente ama ela, mas porque é conveniente. Então, procure observar se, às vezes, você não mantém alguns relacionamentos, mais por conveniência do que, realmente, porque você quer ter aquela pessoa ao seu lado. Por exemplo, se você está com alguém e essa pessoa, ou se você está num relacionamento, seja qual for, de amizade, aqueles relacionamentos, geralmente, que a gente escolhe ter, tá? Não aqueles de pai e mãe, porque aqueles de pai e mãe são consanguíneos e não tem como medir isso tão bem. Agora, aquelas pessoas que a gente escolhe conviver na vida, se ela começa a negar tudo, se ela começa a dizer não para tudo, se ela começa a não querer mais fazer as coisas com você, o que vai acontecer? Provavelmente, ela já não vai me ser tão conveniente, e você já vai duvidar se esse relacionamento vale a pena ou não. Não é mesmo? E, às vezes, quando a gente está com um cônjuge, com esposa, com marido, isso fica muito mais claro. E, às vezes, a gente fazia umas brincadeiras nos nossos cursos que faziam a pessoa parar tudo para pensar. E tinha gente que ficava brava com a gente, porque pensava, o que esses dois querem falar disso no curso, né? E, realmente, muitas vezes a gente faz isso. A gente mantém o relacionamento por conveniência, porque está bom assim. Mas está bom até certo ponto. Então, a grande sacada do vídeo de hoje é, em primeiro lugar, você tem que ter noção clara, você tem que ter certeza se esse relacionamento realmente está fazendo parte da sua evolução, se você está sendo feliz ali, se está tudo certo. Desafios vão ter? Sim, sempre. Mas, você tem que ver se você consegue vencer esses desafios e continua amando aquela pessoa que está ali. Se você não ama mais essa pessoa, esses desafios vão ser muito maiores e vai ser muito mais difícil de você conseguir conviver com isso na prática. Então, uma das reflexões que eu fazia muito em consultório é o seguinte. Se você não está feliz no relacionamento, você detectou que não está feliz, a coisa não está legal, você não está inteiro ali, não está bacana para você estar ali naquele relacionamento, o que de pior pode acontecer? E aí a pessoa ficava pensando que de pior pode acontecer. E aí ela via várias possibilidades de coisas que poderiam acontecer que são piores do que se manter ali. E aí ela via que essas coisas que pareciam piores não eram tão ruins assim. E que o fato de ela estar no relacionamento era mil vezes pior do que ter que enfrentar o que ela iria enfrentar caso ela fosse mudar, fazer alguma mudança, encerrar esse ciclo, terminar esse relacionamento. Então, quando você está numa situação que você não aguenta mais, a grande reflexão que você pode fazer que vai te ajudar é o que de pior pode acontecer? Será que não é pior eu ficar onde eu estou hoje por conveniência? Essa é a grande sacada, essa é a grande pergunta que fica aqui como reflexão do vídeo de hoje. Beleza? Bom, se gostou, compartilha. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva para você poder acompanhar mais vídeos como esse, dicas como essa. E também, se você ainda não baixou o seu e-book gratuito aqui embaixo, acessa o link, ou aqui na tela vai aparecer algum lugar para você clicar. Clica para acessar esse material que está incrível e vai te ajudar muito se você quer ser terapeuta, se você sonha em ser terapeuta e quer começar do absoluto zero, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.